Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi, tudo bem? Eu vim fazer minha matrícula. Posso escrever? Ah, você quer fazer a matrícula? Você trouxe os documentos? Aqui. Ah, legal. O comprovante da eleição. Poderia escrever? Eu sou surdo. Ah, tá aqui. Legal. Ah, legal. Tudo bem. A gente vai fazer sua matrícula. Seja bem-vindo ao IFES, hein? E vamos procurar o responsável pelo NAPNI. NAPNI? Que vai fazer a apresentação pra você do IFES. Vai te mostrar... Bom, aí você vai encontrar... Escreve, Vi. Eu não entendo. O que é isso? É alguém pra te mostrar como funciona. Alguém que pode falar libras. Ah, entendi. Te ajudar. Ok. Né? Oi, bom dia. Olá, bom dia. Não, não. Eu vim fazer a minha matrícula. Ah, tá. Meu nome é Daniel. Calma, calma. Eu não entendi. Mais devagar. Meu nome é D-A-N-I-E-L. Meu sinal é esse. Ah, Daniel. Bom, bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Obrigado. Você trouxe os documentos? Sim, esse é o histórico escolar, a identidade, o CPF, o endereço e a carteira de reservista. Tá tudo aqui. E o comprovante de eleição? Sim, sim, sim. Também tá aqui. Bom, seja bem-vindo então. Obrigado. Nós dois vamos conhecer o NAPNI. A gente... Bom, vou te mostrar os laboratórios de informática e também a biblioteca. outros espaços dos professores, coordenadores e conhecer espaços diferentes. Vários espaços. Entendi. Tudo bem. Vamos? Vamos lá.